Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, vocês devem ter percebido, né? Tô com uma cara assim de que acabei de acordar. Porque realmente acabei de acordar. Mas, gente, hoje vai ser a nossa viagem, menina da Whistle. Não vou postar ainda, mas vocês vão saber pelo título onde a gente está indo. Las Vegas! Tô bem animada. E, gente, vou vlogar tudo pra vocês. Porque Las Vegas tava fechado, basicamente, até agora, recentemente, por causa do coronavírus. Então, eles estão abrindo aos poucos. Então, eu quero mostrar pra vocês como que tá Las Vegas. E vou filmar tudo pra vocês. Queria falar pra vocês nesse vídeo que essa viagem que eu estou fazendo, gente, é a minha primeira viagem sponsored. Então, na verdade, tudo tá sendo pago pelas empresas. E, assim, gente, pra mim, isso é um nível que eu sempre sonhei em chegar. E, finalmente, estou aqui. Então, eu queria falar pra vocês acreditarem nos seus sonhos, viu? Porque eu nunca pensei que eu viajaria pra outro lugar, as pessoas pagando pra mim. Então, estamos indo. Eu e o Whistle, e daqui a pouco a gente tem que pegar o nosso voo. Então, já acordei. Agora é só passar uma maquiaginha. E vamos para o aeroporto. E aí, eu vou mostrar pra vocês o nosso dia de hoje. Vamos estar lá, basicamente, por dois dias. Na verdade, a gente vai estar lá por três dias e duas noites. Então, eu vou tentar filmar pra vocês. Dia um, dia dois e dia três indo embora. Tá bom? Um beijo e vamos lá com a gente. É isso aí, Sol. Já estamos indo. Já estou aqui com a minha roupa, com a minha malinha. E já estamos prontas pra ir pra viagem. Pra aeroporto, né? Na verdade. Já saímos do Tyler, que vai levar a gente. E aí, o Whistle está ali atrás. Gente, não sabemos se vamos chegar no nosso voo. Porque a fila está enorme. Eu não estou brincando. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mais ou menos, ó. A fila está, tipo, vindo assim. E ela vai lá atrás. E ela volta lá. E entra lá. Gente, sério. Tipo assim, eu já passei por isso na Filadélfia uma vez. E eu achei que a fila ia ser, tipo assim, duas horas. A fila está andando rápido até. Mas, tipo, eu achei que a gente ia perder o voo também. Mas, vamos ver, né, gente. A gente só vai ter que dar umas corridinhas. Mas já estamos aqui no aeroporto. Então, vou mostrar pra vocês. Vou falar depois quanto tempo demorou. Até agora, a gente já está andando bem. Então, eu acho que vai ser meio rápido. Mas ainda tem muito chão, gente. A gente não passou nem na segurança. Então, essa é a fila da segurança, né. Mas, esse é o aeroporto novo daqui. Então, eu já viajei nele. E lá está bem, assim, organizado. Você pega a sua própria caixa. Está uma coisa, assim, bem fácil. Então, você consegue passar bem rapidinho. Mas, eu acho que por estar essa fila grande também, provavelmente não vão fazer a gente tirar os tênis. Não sei. Mas eu falo pra vocês. Olha, gente. Agora a gente está nessa outra parte que eu falei. E aí, vai toda lá por trás. E aí, tem que entrar lá. E lá tem várias cabines que eu vou mostrar também. Chegamos. Estamos aqui. A Wisin já chegou. E foi muito bom, gente. O voo foi... Na verdade, foi super rápido. Acho que foi... Nossa, nem 40 minutos. E aí, agora a gente vai para o nosso hotel. E aí, eu vou gravar pra vocês. Chegamos. Aeroporto. Chegamos. Olha aqui. E, gente, o nosso Lyft que estava dirigindo a gente, ele era brasileiro. Super gente boa. Ele estava dando dica aqui pra gente. Até deu dica do c... A gente falou que as vacinas aqui estão super rápidas. Você marca no mesmo dia. Você pode escolher se você quer a vacina de uma dose ou duas. E ele tomou a de uma e falou que está super bem. Mas eu vou mostrar pra vocês. Chegamos. Vamos fazer agora o nosso check-in. Olha esse look da minha casa, tá? Ai, ela é muito chique, pessoal. Olha, ela quer esse daí, gigante. Do tamanho da minha casa inteira. Gente, o Skyler está agora com a gente. E eu estou comendo banana. Nossa, eu também estou morrendo de fome. Só que o nosso hotel ainda não está pronto. Então eles falaram que tem que esperar um pouquinho, né? Então a gente está andando aqui um pouquinho. E, na verdade, procurando um lugar pra comer. Porque estamos famintas. Estamos com muita fome. Mas em todos os hotéis, gente, aqui, ó, tem os cassinos. Então é bem legal. Mas daqui a pouco a gente vai entrar no nosso quarto. Eu vou mostrar pra vocês como é. Gente, olha que legal essa fantasia. Que foi, na verdade, não fantasia, né? Foi a roupa que a Lady Gaga usou. Tem aqui todo o outfit dela, gente. Muito louco, né? Olha o sapato. Foi o que ela usou no Megala. Gente, é tudo de Swarovski. Fechamos a loja inteira com todas as roupas que ela usa nos shows dela. Fala sério, gente. Mano, ela é louca. Porque, tipo, tem umas coisas aqui muito, tipo... Caraca, olha isso. Gente, eles estão querendo que eu vou numa montanha-russa e eu não vou. Gente, olha, sério. A montanha-russa tá ali, ó. Eu não, sai fora. Com medo. Com medo de ir na montanha-russa. Nós vai na montanha-russa. Bom, não. Então, gente, a gente tá aqui na loja da Coca. E eu já vim aqui outras vezes. Eu acho super legal. Olha o esse, Luiz. Olha esse aqui, é da hora. É todos os chapsticks com gosto diferente, ó. De Coca, Sprite, Dr. Pepper, Fanta. É bem legal. E também tem o urso da Coca. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Eles ficam aqui. Vou mostrar ali, ó. E aqui em cima, eles têm, tipo, uma parte muito legal que eu vim uma vez. E você consegue experimentar o refrigerante da Coca em todo mundo. Então, tem, tipo, Coca do Brasil. Tem Coca... Não só Coca, né? Os produtos da Coca-Cola. Então, às vezes, Sprite é bem legal. Mas uns são muito ruins. Mas é bem legal. Então, pegamos lá, gente, dos 15... Quer dizer, 15 não. Não sei lá quantos, ó. Mostra aqui. De todos os países. Então, tem da Tanzânia, Alemanha, México, Costa Rica, Panamá, Rússia, Itália. Tem vários lugares. Então, a gente vai experimentar. Chegamos no nosso hotel. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, ficou uma baguncinha já. Porque a gente começou a tirar as coisas da mala. Só que a gente já tem que sair. Eles demoraram. Era pra gente entrar aqui as 3 horas. Então, tipo assim, na verdade, demorou. A gente entrou, era 3h10. Então, a gente trocou de roupa rapidinho. Bateu umas fotos que a gente tinha que bater. E agora a gente tá indo pra um museu do Neon. Que eu vou mostrar pra vocês. E depois de lá, a gente vai jantar. E aí, vai fazer provavelmente algum passeio. Mas, muito fofo. Achei bem grande. É um quarto bem, assim, grandão. E o banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês também. Peraí. Esse é o banheiro, ó. Bem grande também. E ali tem, tipo, o vaso pra vocês. O banheiro. E aqui é o chuveiro. Achei bem legal. Bem grandão. Então, agora a gente já tá indo. E eu já troquei de roupa, ó. Tô com esse vestido. E é isso. Gente, a gente chegou aqui no Museu do Neon. Que à noite eles acendem todas as luzes. Então, agora a gente só tá batendo umas fotos. Mas é bem legal, ó. As histórias são... Essas peças todas são doadas. Tem peças aqui até, tipo, dos anos 30. Então, tem muitas. Que basicamente era dos cassinos antigos. Dos hotéis antigos. Então, são peças que à noite eles ligam tudo. Mas a gente não vai estar aqui à noite. Que seria legal, né. Mas eu queria mostrar pra vocês. Tem bastante, ó. Essa aqui é a cheia bem fofa. Essa aqui é um cara de bigode. Esse aqui é chamado Lady Luck Casino. Então, era algum tipo de casino. Então, é bem interessante, assim, né. Como aqui em Las Vegas, luz é tudo. Mesmo sendo muito antigo. Já era... É uma tradição muito antiga. Então, sempre, né. Tem essas luzes. Esses lugares, assim, com bastante luz. Mas é bem legalzinho. A gente tá na parte norte. Que ainda lá é fechado ao público. Não vai estar aberta ainda. Só vai abrir, acho que daqui a um mês. Mas... A gente tá aqui batendo umas fotos. Então, gente, ó. Tá agora só eu e a Whis. Ele é a outra menina que tava aqui. Já foi embora. Mas é muito fofo, ó. Esse aqui, ó. New York, New York. Tem ali Ponds. Olha, esse alguém aqui é Anderson. Tem aqui Anderson. Ali atrás tem Nevada. Então, é bem legal. Bem legal. Aqui falando pra entrada. Entrance. Mas é muito fofo, né, gente. Ó, esse aqui era do restaurante mexicano, tá falando. Mas agora a gente vai voltar pro hotel. Nos arrumar. E a gente vai comer num lugar bem gostoso. Então, tô bem animada. Vou mostrar pra vocês. Mas, muito fofo. Eu queria muito ter vindo aqui à noite, gente. Mas ia ficar pra próxima. Porque gostei. Achei muito fofo. Gente, estamos indo agora lá pro Bellagio. Pra ver a fonte, né, de água. Que é bem legal. Então, estamos indo lá agora. Can I pick the vlog, please? Oh, yes. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, chegamos aqui no restaurante. Tô gravando com meu celular agora. Chamado Babette. E, gente, o Whist, ele fala pra eles. Tô chocada. Não, sério. Tem coisa no menu de, tipo assim... Olha esse frango... Esse frango não. Essa carne, gente. 92 dólares. Mas, olha, é um ambiente super agradável. Bem escuro. Muito gostoso. E, gente, o Whist, ele fala pra eles. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje foi isso. Eu tô bem cansada. Na verdade, agora eu vou aqui pra carregar as coisas no computador. Não, na verdade, no celular, né? Mas aqui tá o computador. E queria terminar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito joinha. E até amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto